Eu sei que estás aí, e ouves esta canção, vou cantá-la para ti, será a minha oração. Ajuda-me a acreditar, que o meu dia chegará, que eu vou voar bem alto, e que tudo mudará. Andei, desiste sem sentido, também sofriste. Ajuda-me a acreditar, que o meu dia chegará, que eu vou voar bem alto, e que tudo mudará. Ajuda-me a acreditar, que o meu dia chegará, que eu vou voar bem alto, e que tudo mudará. Andei, desiste sem sentido, também sofri e chorai. Mas quando tu apareceste, foi em ti que me encontráis. Porque eu sei que estás aí, quando me sinto cansada, perdida no meu caminho. Perdida na minha estrada, ajuda-me a acreditar, que o meu dia chegará, que eu vou voar bem alto, E que tudo mudará. Andei, desiste sem sentido, também sofri e chorai. Mas quando tu apareceste, foi em ti que me encontráis. Mas quando tu apareceste, foi em ti que me encontráis. Ajuda-me a acreditar, que o meu dia chegará, que o meu dia chegará, que eu vou voar bem alto.